Olá a todos, o meu nome é Rodrigo Pinheiro, sou aluno do segundo ano da Licenciatura em Ciência de Dados, uma licenciatura pioneira levada a cabo pelo ISC-TAYU e que tem como objetivo dar resposta a uma necessidade futura do mercado de trabalho. Que necessidade é esta? Bem, na era digital todos sabemos que o volume de dados e informação que são produzidos cresce exponencialmente ano após ano. O cientista de dados vem então dar resposta à questão de o que é que se há de fazer com estes dados. Um cientista de dados tem capacidades analíticas para conseguir retirar conhecimento a partir destes dados. Conhecimento este que vai ser usado para a tomada de decisões, seja na gestão de empresas, na criação e desenvolvimento de novas tecnologias, por aí fora. A licenciatura caracteriza-se essencialmente pela multidisciplinaridade, pois a ciência de dados aplica-se às mais diversas áreas do conhecimento, desde as ciências sociais, às tecnologias, à gestão e aos mercados financeiros, por aí fora. Eu espero ter-vos deixado curiosos. Para aqueles que queiram saber um bocadinho mais, podem sempre entrar em contato connosco, através das redes sociais do Núcleo de Estes Dados, NED e ISC-TAYU. E um obrigado a todos! E um obrigado a todos!